Oi gente! Tudo bom, sonhos? A gente veio aqui pra fazer qual o desafio? Não sei. Qual o desafio do Google Tradutor? Sim, gente! A gente vai fazer o desafio do Google Tradutor e vai ser muito legal. Eu sei falar em inglês e também em espanhol. E eu não sei falar em inglês. Então eu vou colocar ela pra falar em espanhol e em inglês, né? Porque ela não sabe essas línguas, então eu vou colocar ela pra falar em português ou inglês e espanhol. E ela vai colocar eu pra falar em alemão e francês, certo, gente? Vai ser muito difícil pra mim, eu sei, mas pra ela também vai ser. Então, gente, vamos ver quem começa. Uma, duas, três, e já! Tá, ganhei isso. Eu começo, então eu vou escolher uma frase pra ela dizer. Eu vou dar a ver aqui. Eu vou colocar ela pra falar em inglês. Ó, eu comprei um celular novo. É a frase. Agora vamos colocar ela pra falar. I bought a new cell phone. I bought a new cell phone. Bora, na mesma hora você coloca o negócio. Vai, um, dois, três, e já. I bought a new cell phone. Falou certo, nossa, a bici tá poderosa. Poderosa. Vai, agora é a sua vez, já. Diga aí uma frase pra eu colocar aqui. Eu tô no vaso. Eu tô no vaso. Bora. Aqui eu vou colocar em, cadê, deixa eu ver. Alemão. Ó, não. Bora francês, vai. Deixa eu tô no vaso. 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 Estão bem arrasando e sem falar tudo Vai Diga aí a frase Ah, agora é minha frase Não, é eu que coloquei Para fazer a frase Deixa eu ver se é em espanhol Vamos ver uma frase, bem difícil Eu estou Grávida Pera aí, deixa eu colocar aqui em espanhol Aqui Está aqui Estou embarassada Estou Estou embarassada Estou embarassada Nossa, isso é boa também, igual eu nas línguas Estou embarassada Estou embarassada Estou embarassada Estou embarassada Agora fala você Estou embarassada Eu quero um sanduíche É alemão Não, agora é Ah, é alemão Eu quero um sanduíche Espera aí, deixa eu colocar aqui É alemão, né Meu Deus, o que é isso? Eu quero um sanduíche 欸 eu quero um sanduíche É alemão Estou embaixo Eu acertei Mature 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 located Um sêndu-chê Um sêndu-chê Um sêndu-chê Consegui, foi, foi, gente, foi Essa frase é muito difícil, agora deixa eu pensar numa frase pra você Dificil não Bora ver quem é mais aí, mais bombado, tá dois a dois, né, gente? Porque todos os dois já ganhou E vamos para a última frase de todos, entendeu, gente? Porque tá todo mundo bom aqui Eu vou colocar uma frase bem difícil agora em inglês Deixa eu pensar aqui Vai logo Eu tenho medo de animais Vou colocar aqui em inglês Inglês Peraí, inglês, inglês, inglês Inglês não, tá aqui Eu tenho medo de animais Eu tenho medo de animais Eu tenho medo de animais É animais Nossa, isso é ruim, né Peraí, eu entrei aqui em outro site Nossa, como sobrou, né? Vai logo Vai logo Peraí, me dá Que eu entrei aqui em outro site É... Porém que eu entrei aqui em outro site Vai logo Português Você quer que eu fale em qual? Agora é em qual? Agora é em francês É em francês, é em francês Deixa eu colocar aqui Francês Vai diga aí Eu quero fazer o número 2 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 Vamos escutar aqui, gente Eu quero fazer o número 2 Chegou a mensagem aqui Peraí Eu quero fazer o número 2 Amenta Eu quero fazer o número 2 É porque tá chegando mensagem do WhatsApp que infelizmente Eu tenho Eu venho Eu vou fazer o número 2 Eu quero fazer o número 2 Eu vou fazer o número 2 Eu quero fazer o número 2 Então eu acertei Agora só mais um Vai, agora eu vou colocar uma frase Bem difícil pra você Eu estou me sentindo Horrosa 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 Em que língua que você tem que falar agora? Espanhol Espanhol é fácil Oh, escuta Me sinto horrosa Espera aí, vou fechar seu WhatsApp aqui Porque não está saindo Me sinto horrosa Consegui 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 Ele não vai ganhar Sui, sui Ororô Me sinto hororosa Gente, a frase é assim Me sinto hororosa É porque tem alguma coisa aqui Infelizmente Não está Sem o sonho Pronto Então agora falta a última frase, né gente? E parece que a gente é muito bom Me sinto Vai, diga aí Não, vamos acabar o vídeo por aqui Porque já está muito grande Mas gente, esse foi o vídeo Muito obrigado Já deixa o like pra gente fazer a parte 2 A meta pra esse vídeo é 18 likes Se você conseguir A gente volta com mais Com mais a parte 2 E com um novo vídeo Que é o que tem na caixa E deixar 100 mil likes Ai meu Deus Gente, se bater a meta de 16 likes Eu volto aqui com o desafio O que tem na caixa Então, um beijão pra vocês E tchau